Olá gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Eu vou iniciar esse vídeo aqui, é mais uma conversa mesmo que eu vim ter aqui com vocês. É um desabafo, eu tô muito triste porque eu amo, estar aqui na plataforma é uma coisa que eu amo, já falei em vários vídeos meus que tem aí no canal. Esse canal já tem dois anos, fez dois anos agora em maio e ele é monetizado, eu monetizei no mês de julho, vai fazer um ano agora que a gente tá monetizado, que o canal é monetizado só que tá estagnado. Eu não sei mais o que eu faço porque como eu falo, já falei aqui muitas vezes pra vocês, é uma coisa que eu amo fazer, mas que parece que não está dando muito certo, né? E isso me dá uma insegurança. Na verdade eu não sei nem o que tá acontecendo comigo porque eu não consigo mais vir aqui trazer conteúdo pra vocês, que eu faça assim com alegria, sabe? Com amor, de coração. Eu mesma eu me sinto que eu não tô assim entregue, completa aqui pra vocês, ficar postando assim, tipo, sei lá, eu tô muito pensativa. Meus conteúdos sempre foram conteúdos bons, né? Eu vejo meus conteúdos como bons, eu tento editar, dou o meu máximo, né? Faço tudo direitinho, vivo comprando aparelhos e equipamentos para que venha dar melhoria pro canal, mas isso não tá dando muito certo, né? E aí a gente fica o quê? Desanimada, né? Pra completar muitos comentários também, que eu sempre dizia, ah, não, ok, pode comentar o que quiser, que eu não vou me importar, eu não vou me ligar e vou seguir adiante, não vou dar bola pra comentário, mas infelizmente a gente coloca algumas coisas na mente, né? Fica um pouco pensativa. E isso aconteceu comigo justamente há um ano atrás, em julho, depois que eu consegui monetizar o canal, eu estriei. Eu não sei o que foi que aconteceu comigo, que eu não consigo mais postar com frequência, né? Apesar de que a minha vida também é muita correria, é muita coisa pra eu resolver, muita coisa na minha mente, e mais o YouTube, o YouTube é tipo um lazer, é tipo uma coisa que eu consigo me distrair, eu consigo estar aqui com vocês, é uma coisa que eu gosto, que eu amo fazer, né? Então eu me sinto bem fazendo, mas de um tempo pra cá eu não sei o que tá acontecendo. Fico pensando até sobre negócios de energia, né? A gente tá postando aqui o nosso dia a dia, né? Diariamente, aquela coisa assim, rotativa sempre, todo dia, a mesma coisa, né? Rotina. E aí eu digo, meu Deus, o que será que aconteceu, o que tá acontecendo, né? Que eu tô desse jeito e não consigo tá fazendo o que eu gosto e não consigo fazer, né? E aí eu não sei mais o que faço, não vou desistir, porque é uma coisa que eu amo gravar, eu amo filmar, tudo que eu vou fazer, eu já vou com a câmera, eu já vou, entendeu? É uma coisa que eu amo fazer. Mas eu gostaria mesmo era de ter mais tempo, né? De estar aqui com vocês e também sobre o pagamento, né? Meu pagamento do YouTube, o canal é monetizado, mas infelizmente eu não recebi ainda esse dinheiro, né? A gente tem que fazer os 100 dólares, gente, vai fazer um ano que meu canal é monetizado e eu estou lá paradinha nem 80 dólares, nem 80 aí ainda, eu que já tô arredondando, vou ver se eu consigo tirar uma foto lá de como tá agora nesse momento e eu postar aqui pra vocês. E aí a gente fica assim meio triste, né? De estar aqui sempre trazendo conteúdo e a gente vê que os nossos conteúdos não vão pra frente, não dá certo, dá aquela desanimada realmente, dá aquela angústia de você, mas eu estou trabalhando, estou fazendo conteúdo, gerando sempre ali com o maior amor e carinho e não tá dando certo. E aí a gente fica assim, cabisbaixa, né? Realmente dá um baldo de água fria, a gente não sabe mais nem o que fazer. Como eu já falei, eu tô muito sem tempo, né? Pra tá editando. E aí eu até desanimei, essa semana passou, foi o meu aniversário, dia 12 de junho. Dia 18 foi o aniversário do meu filho, né? Mas aí teve um forró das primas, que é um dos vídeos em sequência aí que eu vou estar tentando soltar aqui pra vocês. E aí eu fico assim desanimada e não gravo nada, às vezes pego a câmera pra gravar, ainda peguei no meu aniversário, gravei algumas cenas, algumas partes, algumas coisas pra gravar e trazer aqui pra vocês. Mas chega no decorrer do dia, eu já não tô mais com a mesma animação que eu comecei lá pela manhã. E aí eu não finalizo o vídeo, quando vou a editagem não tem, o vídeo tá pela metade, e aí eu não consigo editar e vindo deixando quieto e deixando pra lá, né? E aí eu acho que já tem mais de 20 dias, não sei nem quanto tempo tem que eu postei um vídeo aqui pra vocês no canal. Eu acho que foi a viagem da samba, tem até um tour pela samba que eu prometi pra vocês, terminei de editar e não subi esse vídeo ainda pra vocês também. Mas eu espero muito em Deus que esse ânimo meu volte, né, 100%, porque eu sei que é uma coisa que eu gosto muito de fazer aqui pra vocês. Outra coisa que me desanimou muito, muito, muito mesmo, apesar, além da monetização, né, que eu consegui, com muita luta, muito esforço, né, teve o mês de agosto mesmo que eu postei todos os dias, e aí agora me dá esse desanimo que eu não sei entender, mas foram muitos comentários, alguns comentários, né, que me abateu, e também sobre o tipo de conteúdo, né, o que eu gosto de postar, e o que dá certo no meu canal. O que tá dando certo no meu canal é vídeos sobre economias, né, economia, cofre, e não é uma coisa que eu gosto, né, que eu, assim, eu gosto de postar, que é uma coisa que eu faço na minha vida, né, eu tenho cofrinhos, eu gosto de juntar dinheiro, mas é uma coisa que eu abro o cofre de ano em ano. Eu vou trazer um vídeo por ano aqui pra vocês, que é os vídeos que dá certo, né, e aí, mas não é uma coisa que eu quero focar em vídeo de economia, e, felizmente, ou infelizmente, foi o que deu certo aqui no meu canal, e um dos vídeos de mais visualização aqui do meu canal é esse vídeo de cofre, do cofre de dois reais, que eu abro ele uma vez por ano. Tô até juntando ali, mas só vou abrir ele em dezembro, então não é uma coisa que eu gostaria de focar aqui no meu canal. Mas a maioria dos meus seguidores, dos meus inscritos, a maioria dos meus inscritos vinheram através desses vídeos, né, vídeos de economias, eu não sei se eu vou editar esse vídeo, acho que eu vou deixá-lo assim mesmo, é mais um desabafo mesmo aqui com vocês, porque é o que eu tô passando no momento, né, por isso que eu tô aí em falta com vocês, sem ter vídeo, né, eu já postei vídeo aqui diariamente, eu já postei vídeo aqui com frequência, três vídeos por semana, né, passei pra dois e agora tô aí sem nenhum, mas eu vou mudar esse quadro em nome de Jesus, que é uma coisa que eu quero muito pra mim, que o meu canal dê certo, né, todo mundo que tá aqui na plataforma, seria hipócrita de dizer que não quer crescer, né, todo mundo quer isso, quer sim almejar algo na vida aqui, na plataforma, e eu quero muito alcançar e chegar lá no meu objetivo, eu sonho um pequeno, mas que é um pequeno que se torna grande, né, que pra mim se eu realizar será muito bom, já sou monetizada, já alcancei todos os requisitos daqui da plataforma, sou muito feliz por isso, mas preciso continuar aqui, né, com frequência, com vocês, né, com a ajuda de vocês, pra chegar onde eu quero, né. E aí o vídeo, e a cadeira, gente, tá aqui que zoada bastante onde eu tô, tô aqui na loja, e eu vi os vídeos que eu gosto mesmo de postar, e que eu consigo gravar aqui pra vocês e postar sempre, assim, com frequência, são vídeos em família, são vídeos de almoço, vídeos na NICIT, né, quando eu vou pra casa de minha madrinha, quando eu vou pra Progresso, quando eu vou pra Laje, quando eu vou pra Caju, né, esse final de semana agora é aniversário da minha mãe, eu vou pra Caju, certamente eu vou gravar aqui pra vocês, e esses são os vídeos que eu gostaria que desse certo, mas que infelizmente não dão, né, ou um vídeo de rotina, eu fazendo minhas coisas, mostrando meu cantinho, eu queria muito trazer pra vocês aqui um vídeo, o tour, né, de onde eu moro, porque eu fiz a reforma na minha casa, e muitas pessoas perguntam, e aí você vai se mudar quando? Não vou me mudar, a minha casa ela tá alugada, eu quero fazer um vídeo falando sobre isso, né, e tudo isso é tempo, né, uma coisa também que eu tô muito privada, muito cheia, muito acarretada, com muita coisa na minha mente, e muito trabalho pra eu fazer, então eu fico, chego a ficar até na verdade, sem tempo de vir postar, né, e trazer conteúdo aqui pra vocês, mas eu vou arrumar tempo, porque é uma coisa que eu gosto muito, como eu já falei, e eu espero sim em Deus que meu canal venha dar certo, né, um dia venha bombar com os vídeos que eu gosto de fazer, todos eu gosto de fazer, todos eu amo fazer, mas a economia não é uma coisa que eu quero focar aqui, pra trazer pra vocês com frequência, porque não tem condições de uma pessoa juntar cofrinho todo, eu junto todo mês, como eu já fiz vídeo aqui do cofrinho de 20 reais também, que eu junto todo mês, aquela quantia, e eu trago aqui pra vocês, dá muito certo os vídeos, né, muitos deles atingem boas visualizações, mas não é uma coisa que eu gostaria, assim, de trazer com frequência aqui pra vocês, infelizmente, mas é o que dá certo, minha gente, é o que dá certo, vídeo de estoque, eu quero privar também o meu estoque, né, quero deixar o meu estoque, assim, é, guardado, né, reservado, porque, assim, é uma coisa que eu vou estar expondo muito aqui, e aí eu queria dar um tempo em vídeo de estoque, e vídeo de economia, então, eu fico meia baralha, meia, baralha, fico meia broca, sem saber o que é que eu faço, o que é que eu posso, o que é que eu trago aqui pra vocês, mas Deus vai iluminar a minha mente, e eu vou conseguir, né, focar no objetivo, e, num, nenhum objetivo, e nenhum conteúdo específico, pra estar trazendo sempre aqui pra vocês, daquele jeitinho ali, que o meu canal consiga aí, né, decolar com muito sucesso, eu espero, sim, que eu consiga chegar nesse sucesso desejado, né, e que os meus dólares saiam do lugar, e eu consiga receber, minha gente, porque eu acho que deve ser, é uma luta, viu, ter gente que pensa assim, ah, eu sei, eu tô com dois mil inscritos, né, dois mil e umas trações, chegando nos três mil inscritos, né, eu sempre botava metas aqui, e aí eu findei que nem meta mais eu consigo, os shorts, ele me ajudou bastante, né, eu, é, postar aí os shorts, e ele traz bastante seguidor também, foi o que me ajudou aí a crescer os meus seguidores, mas, é isso, né, eu tô muito, é, decepcionada, triste, com o meu canal, porque, o YouTube é um pouco, é muito complicado, a gente pensa que é fácil, a gente vê os outros assim crescer, mas a gente não vê, a luta, né, eu vou fazer ser, eu tenho seis anos de YouTuber, e, fala aqui pra vocês, que não é fácil, não tem nada fácil, é uma luta constante, né, a gente tem que ser pessimista ali, tem que tá ali, né, com frequência, postando, ter mesmo assim, toda disponibilidade, pra tá aqui na plataforma, trazendo conteúdo pra vocês, eu, espero muito em Deus, que eu consiga me empenhar, né, e tá focando mais um pouco aqui, pra eu conseguir os meus objetivos, com a ajuda de vocês, então é isso, minha gente, só foi um bate-papo, pra eu conseguir, é, é, engatar aí esse, esse trem aí, nesse, nesse trilho, e fazer ele voltar a andar novamente, fazer meu canal fluir, né, novamente, eu precisava vir aqui conversar com vocês, pra explicar um pouco, né, o porquê que eu tava aí sumidinha, o porquê que eu tô aí meia parada, é por isso, eu tô, tava desanimada, é triste, né, e sem, sem, às vezes até sem opção, assim, eu pego pra gravar, e fico sem saber o que, o que falar, o que fazer, como que eu perdi o jeito, sabe, da coisa, seis anos de YouTube, e a gente se vê assim, né, eu digo, meu Deus, justo agora que eu consegui monetizar, que eu passei tanto tempo, meu Deus, lutando, pra conseguir essa monetização, e agora que eu consegui, eu, parei, travei no tempo aí, isso não pode acontecer, né, então é isso minha gente, mas eu espero muito que vocês continuem aqui comigo, né, vocês que tá, aqui comigo, vocês que tão chegando, né, pessoas que vão chegar, que estão chegando aqui no meu canal, por algum motivo, eu espero que vocês fiquem aqui comigo, que vocês gostem do meu conteúdo, você que gosta, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, pra ficar aqui comigo, e não perder nenhum conteúdo, como esse, e como muitos outros, que eu sempre trago aqui pra vocês, Deus abençoe cada um de vocês, tchau, e até um próximo vídeo.